Fala galera, beleza? Como é que vocês estão de quarentena aí? Eu tô só inventando aqui, aproveitando que o moleque dormiu pra poder mexer nas minhas coisas. A carreta em si, né, ela tá pronta. Agora falta alguns detalhes que eu ainda não decidi se vou fazer ela pra carga seca, se dá pra fazer... Como tem a prancha, dá pra fazer diversas coisas. Mas aí eu vou ver o que eu consigo fazer porque não tem muito material, mas assim, já dá pra brincar e tudo mais. A prancha ficou com 1,05m, né? Aí ela cabe os dois containers da DHL, da Bruder, né? E mais o MND99, beleza? Vou falar dele depois, que ainda não mostrei ele, beleza? Então, em paralelo a isso, eu consegui cortar hoje, de um jeito, vamos dizer assim, satisfatório pra mim, a prancha, né? Esse aí é os dois, vamos dizer assim, chassis dela, né? E amanhã eu vou ver se eu consigo mexer mais um pouquinho, beleza? A carreta ficou bem legal, né? Na medida do possível, porque como vocês podem ver, é uma coisa simples. É mais pra diversão minha e do meu moleque, né? Devido à falta de material pra fazer um negócio mais legal. Mas, depois que eu pintar ela, deixar ela do jeitinho que eu quero, com certeza vai ficar mais agradável aos olhos. Beleza? Hoje o vídeo vai ser curtinho, é só mais pra mostrar pra vocês como é que ficou, né? Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Aqui. Aí, o jeito ficou. Creio eu que depois que der uma pintada, fazer o restante das coisas que eu quero, provavelmente vai ficar bem mais legal. Beleza? Obrigado aí por assistir, obrigado pelo like e bora continuar. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e fiquem em casa. Abraço!